Se alguém tiver a minha terra, eu vou cá Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando turei parar na estação Eu sentirei no coração a alegoria de chegar Hoje eu estou indo para o bairro de Moema para fazer uma visita com um amigo muito polêmico Meu querido Agnaldo Timóteo O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com o reboso Para os verdes campos do mar Como é esse trabalho de iluminar para se matar porcos lá em Caratinga? Caratinga, como é bom falar de Caratinga, Garela Você sabe, eu era menininho, não me lembro se 8 ou 9 anos Acho que 9, porque aos 8 eu vendia os bolinhos de carne E os pastéis da dona Catarina, já engraxava, lavava tomoulo Dona Catarina, sua mãe Saudosa, minha mãe Foi embora com 90 anos Então o papai me colocou para trabalhar no açougue do Solivo E a minha incumbência era 6 horas da manhã Acender a lanterna e ficar iluminando a cabeça dos porcos Que eles matavam no porão do açougue Os porcos eram mortos de maneira mais terrível Que era com marrita E eu que iluminava Aquilo ficou na minha cabeça, não esqueci, mesmo sendo criança Logo depois meu pai me botou num restaurante Já era uma coisa mais aciadinha Eu limpava as mesas e etc A infância de família pobre Como é que era essa infância em Caratinga? Maravilhosa, maravilhosa Eu fui um menino extraordinário, eu fui gênio Porque aos 14 anos eu era um torneiro mecânico fantástico Neca de modéstia à parte Eu fui um torneiro mecânico Lá mesmo em Caratinga ainda No DNR Eu fui um torneiro mecânico raríssimo Porque naquele tempo não tínhamos um computador Então aquilo que faz hoje o computador Eu tinha que criar lá na oficina Para substituir peças de automóveis, de tratores, de caminhões Olha, eu fui... Deus me deu uma... 14 anos, você estudava e era torneiro mecânico? Não, eu já estudei até o terceiro ano primário No grupo escolar, Princesa Isabel Depois me expulsaram, fui para dar um caluto Mas foi ali Quando eu prestei exame ao colégio Por que eles te fecharam? Você era muito danado? Ah, sim, desde menino Aí eu prestei exame vestibular, não sei lá o que Para poder ir para o ginásio E passei em 15º lugar, nós éramos 90 alunos E eu fui para o ginásio, a escola técnica de comércio Que tinha como expoente o padre Juquinha Mas como apareceu emprego para mim em Governador Valadares Eu larguei o colégio, fui para o Governador Valadares e parei Lá em Governador Valadares você já cantava? Eu já cantava Em Governador Valadares eu cantei muito Porque nós fazíamos os shows do Dornelis Não só em Governador, como também tem o Flotone Onde tinha cinema nós íamos Mas antes eu quero voltar um pouco para Karatindo Porque em Karatindo além Você queria ser jogador de futebol no começo Não, eu fui lateral esquerdo, mas eu era muito ruim Era muito ruim Eu acho que era Center Ralf esquerdo Nem me lembro mais qual era a nomenclatura Mas eu era muito ruim Eu nunca consegui fazer duas embaixadas Depois você quis ser lutador de luta livre Eu fui lutador Você foi? Quando eu cheguei em Belo Horizonte eu pratiquei luta livre Cats, Cats, Cats E eu era aluno do Izone Era o Telecatch Eu fazia espetáculo Olha que barra Eu lutava luta de espetáculo Com o Valdemar Sujeira Com o Nocaute Jack Que foi depois, por muitos anos O massagista da seleção brasileira Era um lutador Mais ou menos como o Tere Boy Marino E na verdade era tudo Tudo combinado Tudo combinado Você sabe que uma vez eu cheguei em Valadares Já no Rio de Janeiro Eu cheguei em Valadares E pedi o dono da rádio um espaço Inclusive para comer um catechado E aí E não arrumei nada Aí está passando um cavalo de um cara do lado de lá E o cara fala Que ele é lá o Toro Moreno Falei que é o Toro Moreno É lutador Aí eu falei Chama aí, levou e desafiei para uma luta Aí desafiei o Toro Moreno O Toro Moreno, senhoras e senhores É o pai desses dois meninos que participaram das Olimpíadas Hoje ele mora em Vitória Ele era um cavalo de homem Falei Vamos fazer uma marmelada Eu te dou umas quedas No primeiro e segundo ação Eu te dou umas quedas Depois você me mobiliza Ele não sabia fazer marmelada Aí eu caí E aí caí e fiquei lá Ficava desmaiado Eu não sabia fazer marmelada Eu caí e fiquei lá Aí o meu empresário Pega esse homem Leve de prato para o vestiário Esse homem está ruim Aí me levaram para o vestiário Quando chegou no vestiário Ele falou Pão de bato Eu não podia que eu usava cabelo alisado Aí eu acordei depressa Que maravilha Meu Deus, com que velocidade Quanto tempo você foi lutador? Ah, eu fui melhorando Uns dois anos Eu era bom Eu era bom de espetáculo Foi quando a Anja Maria me conheceu Ah, você estava lutando nessa época Não, eu lutava e cantava No programa da Aldair Pinto E aí ela me ouviu cantar E quando ela chegou Ela estava indo para um show E te ouviu na rádio? Ela ia para o próprio show Onde nós abrimos para ela Ela era a estrela daquele dia Daquela noite Então ela perguntou Quem era eu, cara? Falei, ele é o Caratinga E tal Quando ela chegou Caratinga era o nome de lutador É o meu apelido Da minha cidade Aí ela chegou e disse Olha, se você for para o Rio Você vai fazer o sucesso Você canta mais que o Renato de Baranches Você lembra do Renato? Lembro Poema é a noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Ela falou Você canta mais do que o Renato Arrumei um cascalho com o outro Paguei a pensão e pô, foi embora Foi embora Cheguei no Rio de Janeiro Levei um cascalinho Aluguei uma vaga Numa kitnet Nós morávamos Dez pessoas numa kitnet É difícil ler Barata Ribeiro Dez pessoas numa kitnet Mas quando perguntaram Onde você mora de Copacabana? E fui procurar o Ziraldo Eu vim em busca do meu espaço Ele era de lá O Guinaldo Eu posso até te ajudar Mas vai arrumar o emprego primeiro Então arrumbe o emprego Na segunda-feira eu estava trabalhando Retificar Pinheiro Já não existe mais Cheguei lá e fiz teste Passei igual com ele Você procurou o Ziraldo Porque ele era de Caratinga Ele era de Caratinga Ele já era famosíssimo Ele estava no Cruzeiro Estava na revista O Cruzeiro E aí ele falou Vai procurar um emprego Eu fui Ele me colocou nos programas da Tupi Tinha os programas da tarde Depois me colocou no programa Do Aerto Perlingeiro Aerto Perlingeiro Que é pai do nosso Jorge Perlingeiro Do Jorginho Perlingeiro Exatamente Que está matando a palavra Todo domingo Esse domingo eu estava no programa Só de primeira Só de primeira O tempo passou Até que um dia Jair de Itaubaturco De saudosa memória Acredito a mim Aí ele me colocou no primeiro programa Eu não fui muito bem Mas no segundo Um amigo meu falou Eu tomo um comprimidinho Aí eu tomei um comprimidinho De Neurinasa Não existe mais Sim E aí fui para o ar Usando o microfone Igual o Johnny Mac Você sabe como é que o Johnny Mac Usava o telefone O Johnny Mac Está aqui o telefone Virava o microfone para cá Para cá Depois virava para cá E eu aprendi aquela frescura E aí aprendi até hoje Aí menino foi só correr para o abraço E lá se vão 47 anos Qual foi a primeira gravadora A primeira foi a Odeon Não, primeiro eu gravei na Caravelli Gravei como imitador do Calbi Era do Paulo Sérgio também, não era? Do Paulo Sérgio E da uma menina que imitava a Ângela Maria Mas naquele tempo ainda era 78 rotações Era Gil da Lopes? Não, não era Elisabeth Quando a partida Era 78 rotações Não não aconteceu nada Era imitador do Calbi Peixoto Depois fui na Fili Falei com o Armando Pequiliani Armando, é meu ano Me dá uma chance Era o diretor da Fili Eu falei E me liberar, você pode? Falei, tá bom Ele falou, me liberaram Cinco meses depois Eu passei igual um trator Em cima de todo mundo Com o long play Surja um astro Este é o que tem a casa do São Nascente Este é o que tem a mama do Asnavour Este aqui, From Rochelle and Love Tem só músicas maravilhosas Que fizeram sucesso no mundo inteiro E eu as regravei em português Olha, só Deus explicar E aí foi embora E a Fili foi até hoje E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Aí você pediu para o Roberto Carlos Foi isso, o meu grito? Eu demoro Mas aqui eu vou Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou ver para essa E levo o meu amor das luz Meu grito Meu grito É fruto de uma paixão alucinante Foi ele que me prometeu Roberto Se apaixonou pela Anis Que era menos jovem que ele E ele não queria entregar ouro Você imagina Roberto Carlos Em 1967 Continua até hoje esse mito Então ele falou Beijo Fiz uma música que eu vou dar para você Só você pode gravar E cadê a música? E cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Eu fiquei apavorado Porque eu estava gravando O meu terceiro long play Aí um dia nós estávamos no Recife Ele no local E eu em outro No outro dia pela manhã Eu fui até onde eles estavam O hospedado E eles estavam tomando café Tudo azul e branco Aquela frescura do Roberto Aí eu cheguei já bravo Falei Ô bicho Eu sempre tive esse negócio Ô bicho Quanta fera Vou te dar uma música E me deu a música Quando eu ouvi a música Eu fiquei alucinado E vim correndo mostrar Para o Para o Sérgio Reis Falei Sérgio Vou tomar conta do Brasil Olha aqui Olha aqui Se eu Não é mais Então vamos empatar Que eu também estou ouvindo Com o coração de papel E nós dois Graças a Deus Fizemos muito sucesso Mas se eu morro Todo mundo De repente vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade de me dar Seu nome bem alto No infinito Dizer que o meu amor É grande Bem maior Do que meu próprio gris Mas eu falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu Deus Mas várias vezes Que você tinha histórias pessoais E você chegava lá e falava assim Faz uma música com esse tema Não Eu fiz algumas Eu fiz frustrações Quem fez foi o Erasmo Eu fui lá e entreguei tudo Eu fiz o grito de alerta Que eu levei pro Gonzaguinha Contei a minha história A história da pretinha Que dormia comigo Contei tudo Direitinho Falei Bota aqui um grito de alerta Ele suprimiu um Botou o grito de alerta Fez uma música maravilhosa Vem a Maria Bethânia E olhou Pai, que maravilha Deu pra Maria Bethânia Foi justo isso Aí a Maria Bethânia Pegou hoje Essa cantora iluminada E no outro dia Tava na novela da Globo Com quem vocês acham Que fez sucesso Mas a música é minha Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração Ao lado carente Dizendo que sim E essa vida da gente Gritando que não A música é da minha cama A música é da minha angústia A música é da minha paixão A música é do meu sofrimento Então essa música Grito de alerta É minha É uma parte da história da minha Em um determinado momento Da minha vida Lamentavelmente A figura maravilhosa Que me inspirou A pedir essa música Não está mais entre nós Está lá em cima Agora você está falando aí De paixão Dessa sua liberdade de amar E eu estou me lembrando aqui De um episódio Triste, lamentável Não, não, não vou apresentar Namorado nenhum Como é que é Não, Daniela é minha Que eu estou papado Como é que é Não, era exatamente isso Que é uma pessoa Que te ofendeu no programa Porque quis te rotular E te fez uma pergunta Desagradável Pessoal Agressiva Agressiva Né, num programa de televisão Todo mundo sabe Eu sou assumidamente gay E como o Timóteo também é Né, como ela também é Não sou não Ah, não Não sou não Nossa Então eu falei Não sou não Eu sou Meu Deus Eu sou um homem total E absoluto A limite liberado Meu Deus Então eu falei Cuido da minha Não Desculpa, então Completamente equivocado Você é uma pessoa Que inspira essas coisas Você era muito bravo Se fosse um tempo atrás Como eu te conheci Ah, eu quebrava a cara dele Mas não quebrou Não, não quebrava Porque você sabe Primeiro que eu tenho que pensar Olha aqui Cadê? Onde é que tá? Aqui? Olha aqui Custou caro Custa caro Se quebrar Tem que fazer tudo outra vez Pagar em 12, 13 Então você tem que pensar Quando vai brigar Pouca gente sabe Mas você tem 3 filhos Tem um de 31 Um de 29 É, Marcelo, Márcio Que são filhos do coração Não, porque o Marcelo Chegou com 6 meses Eu batizei E nunca mais saiu do meu lado E me chamava de papai Até os 12 O Márcio Me chama de papai Até hoje Tem 29 anos E agora você sabe Agora eu tenho Uma nova razão de viver Você começou na política Em 82 Por um partido Vamos dizer De esquerda Que era o Leonel Brizola Mas eu sou Eu sou o maior esquerdista Desse país Você não sabia? Eu sei Eu acho que é Aí você brigou com o Brizola E foi pro PDS O PDS Mas o Que era extrema direita Uma leão Que extrema Isso não existe Mal De leão Isso não existe Esquerda e direita Olha aqui Eu um dia Invadi o programa O povo na TV Em defesa do Leonel Brizola E com uma oratória Absolutamente agressiva E contundente E disse Vou me candidatar a deputado E vou ter 300 mil votos Foi uma gargalhada Uma gargalhada no auditório Eu fui pra rua E tive 503 De um eleitorado De 6 milhões Eu Eu elegi Brizola E ele falou Eu não quero que você vá para Brasília E eu falei Eu quero ir pra Brasília Governador Ele queria me dar alguns passos E ir lá De secretaria Eu falei Não, eu quero ir pra Brasília Não posso trair meus eleitores E fui pra Brasília E eles foram tão canalhas comigo Que não me deram nem a vice-liderança Você foi vereador Depois deputado no Rio Foi duas vezes deputado federal No Rio Uma vez vereador no Rio E duas vezes aqui Independente de qualquer coisa Que se possa falar de político O salário de um político É muito bom Não é? Mamãe viu o que ele falou Mamãe Ué, a gente vê Aí o salário 9 mil reais de salário Isso é salário Aí o salário mínimo Só ganha salário mínimo Quem quer Se eu fosse engraxado Eu ganhava 10 salários mínimo por mês Como cantor você ganha mais É isso que você dança? Imagina Imagina Abra meu site Abra meu site Agora Se eu fosse engraxate Eu ganhava 10 salários mínimo por mês Se eu lavasse automóvel Nas garagens dos hotéis Eu ganharia 10 salários mínimo por mês Então por que as pessoas querem ser políticos? Porque o parlamento é importantíssimo E a tribuna é fascinante Você questionar Você reivindicar Mas então é vaidade? É isso que você fala? Vaidade não é poder Poder Você é vereador de São Paulo Isso é uma das maiores cidades do mundo E eu tive esse privilégio Fui duas vezes vereador De uma das maiores metrópoles do mundo Tá louco Isso é um prêmio Não tem dinheiro que paga Como é que você tá vendo a administração da Dilma? De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Eu acho que a Ilma vai indo bem É apenas uma continuidade do mestre Lula Eu desejo muito boa sorte E até gravei um CD em homenagem às mulheres Porque não é só uma questão de Brasil As mulheres estão realmente Cada dia mais competitivas E mostrando que tem muita competência Desejo boa sorte para a presidenta Eu estava aborrecido com ela Nós já fizemos as pazes Edinaldo, você não está político Então você está cantor E maravilhoso Você está vibrando com a sua carreira nesse momento Sabe por quê? Porque não tem dois, Aguinaldo Timóteo Não tem dois Não tem dois Eu estive recentemente em Recife E ao meu lado estava Márcio Greco e Luiz Vieira Então são momentos iluminados da minha vida Porque o Luiz Vieira tem 84 Márcio Greco com 60 Eu tenho 76 Mas a voz continua de menininho de 18 Mas os dias você arrasou também em São Cristóvão? Não, foi só Deus que explica Meu pai, muito obrigado Que momento iluminado da minha vida A multidão que compareceu No Centro de Tradições Nordestinas Que é lá em São Cristóvão A Feira dos Nordestinos em São Cristóvão Olha, foi uma coisa Eu não imaginava nunca que poderia acontecer aquilo Eu vou indo muito bem, obrigado Vem e apaga do meu gosto que merece Arranca as etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus Para me fazer feliz E a disposição para viajar? Não tem Mudou alguma coisa? Não, não Eu levanto 3 horas da madrugada Pego avião 3 e meia Eu levanto às 6 horas Eu viajo de ônibus Eu farei isso quando eu estava na casa dos artistas Que eu adorava viajar de ônibus Porque eu durmo bem Eu durmo bem Então eu entro num leito em São Paulo Acordo no Rio Eu entro num leito no Rio Acordo em São Paulo Pego meu carro e vou para casa Evito de dirigir E quando eu dirijo Eu dirijo de maneira perigosa Eu sou um menino de 76 anos Esses dias eu estive com você Com o Calbi Com o Agnaldo E com a Ângela Maria Naquela festa linda Em homenagem a Ângela Meus ídolos Meus ídolos Isso E aí eu percebi o seguinte Que a Ângela adora todos São todos amigos e tal Mas com você ela tem uma É uma coisa mais íntima Mas eu fui o motorista dela, Leão Eu que buscava Agnaldo, vai buscar o meu taillê Eu ia buscar o taillê Agnaldo, pega meu sapato Na sapatinha de Céu Era na Avenida Copacabana E ela só usava uma vez Não você acredita nisso O taillê e o sapato Ela só usava uma vez Para fazer o Hit Parade Agnaldo dá um pulinho no supermercado Traz um quilo de filé sem aba Daí o Agnaldo e o Módio Mas é um detalhe Na hora do almoço Ela me levava à mesa Nós comíamos na mesma mesa Que esse respeito existe Sempre Já até aquela época E ela me recomendou para o pessoal da Copacabana Me levou para o dono da Copacabana Ele me lembra mais Vitália, sou Vitália Aí fui lá, fiz um teste E quando eu fui lá pegar o resultado O diretor disse Olha Agnaldo, você canta bem Mas nós temos Boacir Franco Agnaldo Raial E Vanderlei Cardoso E outros falaram Vai procurar o que fazer Que eram feras Aí eu fui para a televisão Cantar The House of Verizon There is a house in New Orleans Depois Que esse triste venice O teu desamor-morte Depois Má vi Já não é vida Tudo na televisão Daqui a pouco Vem a Odeon Pegou o negão Eu fiquei por lá 22 anos Deus, meu Deus Dei piedade de mim Laça com que ela põe O Deus em ela Tu será o meu fim Agora você tem ainda algum sonho Que você ainda não realizou na Caio? Claro A minha enorme frustração Não haver feito sucesso em espanhol Essa é uma frustração enorme Eu estou agora nas mãos do Roberto Liv Tomara que ele encontre Se me colocarem dois programas de televisão Com algum destaque Em Miami Ou México Distrito Federal As pessoas vão tomar conhecimento Que eu existo Tem um disco saindo? Não, eu agora estou com esse disco religioso Que é a minha oração Não acredito que eu vá conseguir Torná-lo um sucesso É muito difícil A menos que daqui a pouco O Faustão Resuma me dar uma brecha A Xuxa Ana Maria E os outros que estão aí Pode ser que daqui a pouco A gente consiga um destaque Mas o meu sonho Até o fim do ano Fazer um disco só com músicas da elite Que eles convencionaram Chamar da elite Onde eu colocarei como título Agnaldo Timóteo Brega ou Chique? Aguarde Agnaldo, é verdade Que tem 60 pessoas Mais ou menos Que dependem de você? No mínimo No mínimo 60 Vivem do que você ganha? Vivo do meu trabalho Vivo do meu trabalho E não tem... Você imagina Na minha casa Na minha casa Eu tenho quatro pessoas Para tomar conta da Kate Quatro pessoas Mais os jogadores de futebol De caratinga Que estão lá Tem a casa da minha irmã Tem meus sobrinhos Tem meus afiliados Tem meus funcionários E cada uma dessas pessoas Você tem que pensar no coletivo Por exemplo Daniel está por aqui Ele é casado Tem filhos O Marcos Está no escritório Mas ele tem... Vive com a mulher dele Não é isso? A Nissinha está aqui Ela tem família A Cláudia, filha dela Trabalha comigo Então, no mínimo 60 pessoas Dependem do meu trabalho E eu me sinto muito feliz com isso Eu consigo dar conta do recado E eu sei que você ajuda Paralelamente ainda Um monte de outras pessoas Ajudei alguns colegas Que não estão mais entre nós O Nelson Nédio Eu sei que você ajuda O Nelson Nédio Eu ajudei muito Mas ele agora Está vivendo uma vida Mais privada Ele tem uma enfermeira Que toma conta dele E quem está cuidando Na lei Do Nelson É a irmã dele Mas você sabe que Nós tivemos problemas seríssimos Como o do Marcos Roberto É, exato Marcos Roberto Tivemos problemas seríssimos Com alguns colegas nossos Que a gente não vai declinar nunca Mas que eu tive que ajudar Porque foram coisas Que eu não tinha como fugir Marcos Roberto me liga Aguinaldo Eu não tenho a quem pedir Se eu não pagar aluguel amanhã Eu vou ser despejado O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Na mesma hora Quando tu é Marcos Mandei levar Pegamos três barras Na casa do Marcos Para a gente encerrar Eu tenho uma frase Dignidade já Que todo mundo conhece Que tem a ver com a minha história E eu queria saber A sua frase Que defina Essa sua trajetória Polêmica Rica Maravilhosa Vou dizer uma frase Para os nossos amigos Da Bandeirantes Da Record Do SBT Da Globo Da Rede TV Da sua emissora Por favor É uma frase Me perdoem Por não mentir Me perdoem Não exijam de mim A demagogia Eu tenho pavor disso Eu quero que vocês me vai Mas me vai Vem ouvindo a minha verdade Não a mentira Que vocês gostariam de ouvir Por favor Me perdoem Por não mentir Eu adoro a sua verdade Adorei falar com você Maravilhoso Adorei falar com você Com sua equipe Rapaziada Como diria o imperial A minha nota é 10 Na próxima sexta Tem mais uma visita A nota 10 Também aqui No nosso Eu Lobo Visita Beijos Dignidade Já Beijos Dignidade 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 E eu vou rir, vou rir A vida, vou que eu vire